A maioria das pessoas, quando começam a trabalhar com a internet, tem um pouquinho de dificuldade de entender sobre o nicho. É um pouco contra-intuitivo quando alguém vira para você e fala olha, se você tiver um público menor, você tem mais chances de vender. Mas essa frase, na verdade, é totalmente verdadeira. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar por que essa frase é tão verdade. Eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, eu vou te explicar exatamente o que é nicho e depois eu vou te explicar por que ele é tão importante se você realmente quer ter sucesso na internet. Por quê? Se o seu público é menor, você vai vender mais? Por quê? Se você tiver um nicho, você paga menos por anúncio e tem maior taxa de conversão? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso aqui. Meu nome é Fábio Aleixo e nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais. Vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui o que é nicho. Nicho é uma pequena porção de mercado. É o ramo, vamos botar assim, é a pequena parcela dessa torta do capitalismo que você atende. Tem algo que a gente chama de micronicho, que é uma porção ainda menor. Eu vou te explicando isso ao decorrer desse vídeo. Primeiro, digamos assim, você é o nutricionista e você atende o nicho de emagrecimento. Porém, esse nicho ainda é enorme. É muita coisa. Por isso, eu já vou começar esse vídeo trazendo um pouco da sua atenção para o conceito de micronicho. No nicho, é como eu te falei, pode ser ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na internet, pode ser empreendedorismo, você tem diversas formas de definir o seu nicho. Legal. Então você já entende que o nicho é uma parcela de mercado. Agora, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o que é micronicho. O micronicho é quando você pega esse nicho de mercado e diminui ele um pouco mais combinando com o nicho de público. Loucura, calma, calma. Você vai entender. Digamos que eu sou um arquiteto, mas eu não sou apenas arquiteto. Eu sou um arquiteto especialista em imóveis de alto padrão. Olha só, eu diminuí. Eu não sou um arquiteto para todo mundo. Eu sou um arquiteto para casas de pessoas com muita grana. Eu sou aquele arquiteto pomposo. Minha hora de trabalho é muito alta. Digamos que eu sou um nutricionista. Eu não sou apenas um nutricionista. Eu sou um nutricionista esportivo. Olha, já fez diferença. Mas eu posso, além disso, não ser apenas um nutricionista esportivo. Eu sou um nutricionista esportivo focado em musculação para bodybuilder. Olha só, eu diminuí muito o público. Mas, Fábio, você falou que se eu diminuir o público assim, eu tenho mais chance de vender? Sim, você tem mais chance de ganhar dinheiro. Eu vou te explicar o porquê. Pensa no seguinte. Se você fala que você é nutricionista, você está brigando com essa parcela de mercado que está interessado em emagrecimento, ganho de massa, performance, em várias coisas que um nutricionista pode atender. Dentro desse grupo, vamos imaginar, tá? É só um número fictício para a gente poder continuar aqui na nossa linha de raciocínio de uma forma mais fácil. Vamos imaginar que tenha mil pessoas dentro desse nicho, né? Mil clientes potenciais dentro do nicho de nutrição. Então, caramba, mil pessoas. Porém, digamos que você vai ter 100 profissionais querendo atingir esse público, atingir esses clientes potenciais. O que isso vai acontecer? Você tem uma alta concorrência. Por isso, você tem menores chances de conseguir se posicionar. Você vai pagar mais caro por anúncio. Por quê? Tudo é leilão. Quanto mais gente botando dinheiro, mais caro vai ficando. Com isso, você vai faturar menos e investir mais para conseguir um cliente. Mas digamos que você se posicione como um nutricionista especialista em emagrecimento de mães. E todo o conteúdo que você fizer, toda a comunicação, todo o seu marketing é baseado nesse público. Olha só. Nesse público específico, a concorrência é menor. Além disso, essa pessoa tem maior chance de se identificar com o assunto que você está falando. Presta atenção. Essa pessoa não vai te olhar apenas como um nutricionista. Alguém que vai ajudar ela a emagrecer. Ela vai ver que você é um nutricionista que entende as nuances e as necessidades da vida dela. Você sabe que ela é mãe, então ela precisa de receitas práticas. Você sabe como é a rotina de vida dela. Você sabe como é o funcionamento específico de um organismo após um parto. Olha só a confiança, o nível de autoridade que você tem, porque você se posicionou exatamente para essa pessoa. E eu falei só de anúncio. Por quê? Se a gente for pensar a nível de conteúdo, fica muito atento nisso. Pouca gente vai te trazer essa visão. Vamos falar aqui. A nível de conteúdo. O que acontece? Digamos que você está fazendo conteúdo lá para o Instagram. Você publica um post e as pessoas engajam. Seu público vai lá, curte, comenta, compartilha. As pessoas estão engajando. Isso faz com que a sua próxima publicação apareça mais. Aí as pessoas engajam. Mas pensa no seguinte. Hoje, você faz uma publicação para mães. Vem aquela galera, engaja. Amanhã, você faz uma publicação falando sobre desempenho em esporte. O público de ontem não vai engajar nesse hoje. Então, como o algoritmo se acostumou com aquele público lá, ele vai achar que seu post não teve qualidade e você aparece menos. Aí amanhã, quando você publicar para mães de novo, a maioria não vai ver. Mas imagina que se você se posicionou no nicho para mães, hoje você fala para mães, elas vão lá e engajam. Amanhã, você publica e aquele público novamente se identifica com o seu conteúdo e elas engajam também. E você tem uma nova publicação que fala exatamente com aquele público. O que isso faz? Eleva a sua pontuação no algoritmo e você atinge cada vez mais pessoas, até mesmo no orgânico. Porque você fala sempre com o mesmo público, você resolve os mesmos problemas, as pessoas entendem o que você está falando, as pessoas confiam em você. Por quê? Porque você não fala para todo mundo. Por isso, o nicho é tão importante. Para isso ficar muito claro para você, eu vou deixar a indicação desse livro aqui, que é a Estratégia do Oceano Azul. Esse livro aqui vai abrir ainda mais seus horizontes. Além disso, eu vou publicar um vídeo aqui no canal falando como encontrar o seu nicho ideal. Talvez você nem tenha um negócio ainda, mas você já quer pegar e se aprofundar, ou você já tem um negócio, mas você ainda não sabe como definir o seu nicho ou o seu super nicho. Eu vou publicar um vídeo aqui te ensinando todo esse passo a passo, mas para você não perder, você tem que fazer o seguinte. Você tem que se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho, porque assim você vai ser notificado quando esse vídeo entrar. Então olha só, vai lá, se inscreve aí, ativa o sininho, aproveita e já deixa seu like também para ajudar a levar esse vídeo aqui para mais gente. Eu tenho certeza que agora você já compreendeu a importância do nicho para o seu negócio. Isso vai trazer aquela virada de chave que você tanto gostaria. Mas isso não basta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar dois vídeos aqui para você. Nesse, eu falo aqui algumas estratégias para você aumentar o seu engajamento. E óbvio, isso vai fazer você alcançar mais pessoas. Nesse aqui, eu falo sobre o tipo de conteúdo que vende para entrar dinheiro na sua conta, para você faturar mais. Então faz o seguinte, clica aqui, escolhe o vídeo que mais te agrada, que mais tem a ver com você nesse momento e assista. E claro, coloque em prática, porque senão o resultado não vem.